E uma segunda sobre o Renato Augusto. Depois do jogo contra o Santos, ele comentou que no seu trabalho ele estava se adaptando a uma nova função mais próxima do gol, diferente de como ele atuou não só no Corinthians de 2015, como no seu Corinthians em 2014, e também em vários momentos dessa temporada. Pelo lado esquerdo, buscando a bola nos pés dos zagueiros e participando mais dessa primeira construção. Queria saber por onde que passa essa opção de ter o Renato Augusto mais adiantado e próximo do gol adversário. Obrigado. É. É necessário que ele esteja mais à frente, porque senão nós não temos chegada de área. O time precisa ter uma força ofensiva de acabamento das jogadas. Se o Renato, e tem muita qualidade para vir embaixo armar, fizer isso a todo momento, quem vai chegar para a gente acabar a jogada? Temos Yuri, Alberto, temos Romero, temos Juliano, que também é meia, e não temos mais ninguém. Então, não adianta nada nós chegarmos bem no último terço e não vamos ter força para definir a jogada. Então, é importante o Renato, às vezes, estar ele nessa função para entrar na área, um jogador que define bem, tem muita qualidade de jogo. Então, repartir essas tarefas de organização também ajuda a equipe. O que mudou em relação a antes é que Juliano também tem essa capacidade de vir armar. Então, não precisa sempre o Renato vir. Então, a gente pode compartilhar essas responsabilidades. O importante é entender que, quando um está armando o outro, tem que chegar lá na área e vice-versa. Música 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 Música